Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal porque vai ajudar bastante. Galera, no vídeo de hoje aqui, como vocês viram aí na thumbnail do vídeo, a gente tá aqui pra demonstrar, tá? E desse vídeo aqui vai ser diferente dos que tá saindo agora, que é loja agora, que é vídeos individuais de um único produto. Dessa vez a gente tá aqui pra demonstrar a Mars, já tem um vídeo dela aqui no canal, só que eu só tinha uma cor, ou era duas na época. Agora chegou essas brabas aqui, com essas cores aqui, que eu vou demonstrar cada uma pra vocês, belezinha? E uma coisa que eu acho que todo mundo tá reparando de diferente aqui, que é novidade aqui no canal, é o novo estúdio que a gente fez. Na verdade aqui a gente colou algumas imagens aqui, como o Coringa aqui usando a Medusa, o Dick Vigaristo usando uma Romeo 2 Prism, aqui bem top. Aqui em cima tem o Muttley, só que na filmagem ele não vai pegar tão interessante, por isso que eu deixei ele meio cortadinho. Mas qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários que eu mostro ele todinho, tá bom? Mas eu acho que o interessante de mostrar vai ser o óculos e eu vou fazer isso aqui pra vocês nesse vídeo, beleza? E galera, o link de compra desses produtos aí tá no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Só é clicar lá que você vai direto pro WhatsApp da loja e você consegue negociar e fazer a sua compra, beleza? Esse modelo aqui chegou poucas unidades dele, então corre lá e vai conferir. Galera, na thumbnail tem mais um óculos desse aqui, né? Mais um Mars, que é o amarelo. Só que quando chegou a reposição desse óculos aqui, galera, o amarelo foi tipo o primeiro que foi vendido, foi tipo uns 5 vendidos de uma vez só. E daí não deu pra trazer nesse vídeo aqui porque ele simplesmente já liquidou, belezinha? Mas então é isso, galera. Bora logo mostrar essas cores que chegaram aqui na loja. Galera, a primeira delas foi essa cor aqui, a Blue Iridium ou azul escuro para os mais íntimos, beleza? Como você pode ver, a Mars Jordan, que é o nome desse óculos aqui, o diferencial dele é que ele conta com essas laterais aqui em couro, a central em couro. Como você pode ver, e é um couro costurado, olha só, tem uns buraquinhos aqui que passam uma linha. Top demais, né galera? E também esse óculos aqui conta com armação inteiramente em metal, tá bom? Lente polarizada, belezinha? Aquela lente bem clarinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês sentirem. Olha só, você consegue diferenciar as cores ali, ó, o Dick Vigarista com a lente e sem a lente, belezinha? Olha só, é uma lente bem clara, beleza? Não vai atrapalhar a sua vista e como eu falei, ela é polarizada. Esse óculos aqui, galera, por mais que não esteja dando pra vocês verem, ele é pinado, beleza? Não dá pra mim demonstrar porque como ele tem essa cor aqui por cima costurada, não tem como eu tirar pra mostrar pra vocês. Mas ele é um óculos pinado, um óculos bem apertadinho, olha só como vocês estão vendo. Ele é bem apertado, tranquilo? E desculpando, galera, se tem hora que às vezes eu passo aqui e a lente fica meio transparente. É porque eu estou gravando aqui em cima de uma luz e quando a luz bate, assim, luz doméstica, ele acaba que ele fica um pouco transparente, beleza? Mas pode ficar tranquilo que é um óculos espelhadíssimo. Como vocês vão ver as fotos dele lá no nosso Instagram, que a gente tirou foto dele usando, tipo, no sol, entendeu? As luzes do sol batendo e ele mostrando o espelhamento dele, tranquilão? Então essa cor aqui vai ser a Blue Ice, beleza? Top demais, galera, top demais esse óculos aqui, é uma joia, viu? Olha só, olha os detalhes dele, todas as cores dele combinam com essa armação aqui, é show demais, belezinha? Agora, bora pra cor Ice Tang, galera. Essa cor aqui, como eu falo em todos os vídeos, é o mais vendido da linha da óculos. E essa cor aqui e a rubi é a que ele chama. É a mais casual, assim, que todo mundo quando vai procurar um óculos, geralmente, ou é preto, ou é aquela cor azul, ou é aquela cor vermelha. Todos esses três são os que mais vendem, mas lógico que tem sempre as cores diferenciadas, como rosa, um roxo, aquele verde também, que é a lente G15, que é top demais. E essa lente aqui, galera, é espelhadíssima. Olha só, não tá dando nem pra você ver meu dedo aqui passando. E por que ela é espelhada? Ela se torna mais clara na visão? Galera, simplesmente a mesma coisa, porque todos os óculos, eles são polarizados, beleza? Então, como é o azul, a claridade dele na sua vista, o Blue Ice também vai ser, beleza? Blue Ice não, Ice Tang, né? E bem top mesmo, é aquele azul único, beleza? Ele não tem duas cores, igual algumas lentes aqui da loja. Ele é simplesmente na cor azul e eu acho top demais, beleza, galera? E agora, esse óculos aqui que estava na Tubnail também, que é o óculos do MC Davi, que ele tem um. Beleza? Já gravou clipe usando óculos, esse aqui estava todo mundo procurando aqui na loja. E galera, chegou agora. Essa lente aqui, por mais que pareça ser um preto, galera, ela é um pouquinho mais clara, mas um pouquinho puxada pro marrom do que o todo preto mesmo. É uma coisa louca de se ver. É uma lente que eu tenho que pegar o nome dela ainda. Se alguém souber, já deixa aí nos comentários que vai me ajudar bastante com essa dúvida, beleza? Porque eu simplesmente acho que eu não sei o nome dessa lente aqui. Mas só em vocês verem aqui, vocês podem ver que é um produto de extrema qualidade, galera. Essa lente aqui é top demais. Ou marrom ou preta, essa lente aqui é violenta demais, beleza, galera? E é bem clarinha como todos que eu acabei de demonstrar. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Essa aqui até parece que ela é um pouquinho mais clara, eu não sei se foi porque focou bem aqui no estúdio. Vou tentar fazer uma coisa aqui pra dar pra vocês verem melhor, porque a luz aqui da onde eu gravo, tá ligado? Vou deixar só a luz do estúdio. Olha aí, galera, parece que com a luz desligada aqui do estúdio ficou um pouco melhor de vocês verem a qualidade desse produto aqui. Olha só, dá pra distinguir praticamente todas as cores, belezinha? Vamos fazer o teste aqui na azul, que não deu pra vocês verem direitinho. Galera, peço desculpa se tem no fundo aí um barulho de cachorro latindo. É porque os vizinhos se mudaram aqui pra frente de casa e esse cachorro deles late muito, beleza? Vai desculpando aí. Mas olha só, galera, como vocês estão vendo, por mais que a lente seja mais espelhada dessa azul aqui, ó, se torna a mesma coisa, tá bom? Quando você está vendo. Então não adianta. Se a lente é mais clara, ela vai ser mais clara? Não, galera. Todas possuem a mesma qualidade e bem top mesmo, galera. Esse óculos aqui é uma joia. Estou impressionado com ele. E se você quiser adquirir ele na nossa loja, não se esqueça, igual eu falei no começo do vídeo, o link de compra está aí na descrição. A gente envia pra todo o Brasil, tanto no atacado como no varejo, galera. Então não perca seu tempo e venha fazer um orçamento conosco. Eu vou ter o maior prazer de atender cada um de vocês que vierem aqui do YouTube. E olha só, galera, você está doido? Olha o 360 grau desse óculos aqui. Você está maluco, galera. Top demais. E se vocês tiverem em mente de alguma cor que não apareceu nesse vídeo aqui, galera, vocês podem deixar lá no WhatsApp, que a gente tenta dar um prazo assim pra chegar mais reposição pra gente, beleza? Com essa mesma qualidade que vocês estão vendo aqui no vídeo. Galera, essa qualidade aqui é prêmio, tá, galera? Não é qualquer qualidade que vocês vão ver uma foto e vão achar que é igual a essa daqui. Essa aqui é padrão Estados Unidos, bem top. Os produtos da MBP Stories são bem diferenciados mesmo. Então, galera, qualquer coisinha é só mandar mensagem lá no WhatsApp que eu vou atender vocês, belezinha? Então, acho que eu prolonguei até demais nesse vídeo aqui, demonstrando esse produto. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem se ainda ficou alguma dúvida. E deixa aí nos comentários se vocês gostaram do novo estúdio aqui da loja, belezinha? Tamo junto, galera. E pra quem não é inscrito no canal, já deixa o like, se inscreve no canal que vai ajudar bastante. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Vamos lá.